E aí galerinha, Xonave Ferramentas aqui no YouTube, pessoal, mais um vídeo do Assis, da série Assis na Feikon 2024 Tá lá o stand que a gente vai visitar, o stand da Dongxeng, que é a mesma dona Dari, Tataf, DCK e DCA Vamos fazer um vídeo bem detalhado pra vocês, mas antes de qualquer coisa eu peço que vocês, pessoal, dê essa oportunidade aí Se inscreva no canal, deixa o like e o comentário, vamos engajar comigo, pessoal, isso ajuda muito e não custa nada a vocês Tomara que esse áudio aqui dessa banda, que eu não sei o nome, não estrague a monetização do vídeo, se estragar a paciência Vamos lá olhar? Bora lá, vem comigo Pessoal, de cara, de cara, olha aqui, pessoal, rodado duplo, não tem nada a ver com o stand, mas vamos mostrar Olha o rodadão duplo dessa bicha, é um monstro, pessoal, é um monstro, é da Chevrolet, ó Aí é a galera que tá com nós aí, o seu Fred, do bigode varonil, o Ivan e o nosso amigo Cláudio, da Facilita Ô, não sei, a gente dá um alô pro pessoal aí Pessoal, olha o motorzão sem cilindro, topzer aí, ó Olha aí que bonito, ó Tem umas marcas xing-lingues por aí, mas a gente vai mostrar depois Vamos lá Vamos lá, pessoal, Dong Cheng Não consegui pôr nada dessa marca no canal ainda, tá? Por enquanto só pareceu uma rebitadora a bateria, que a princípio eu gostei do custo Pessoal, só pra lembrar, é feira, então não tem preço de quase nada, tá? Olha aí, pessoal, a ferramenta é bonita, tá? Não dá pra negar Aqui é a parte de linha mais pesada dos caras Olha aí, ó, os marteletão Esses aqui, ó, bateria de 8A, 21700 Olha que bonito Olha esse aqui bem bonitão também Esse aqui com aspirador é um show à parte Vamos ver se a gente consegue mostrar Pra variar Pra variar o stand está lotado Lotado Pessoal, olha essa aqui Que pequenininha, ó E a princípio é bem bonita a bicha Olha o refletor Olha o marteletezinho Pessoal, Dong Cheng, DCA e DCK Essa aqui, o sistema de distribuição é telescópico E ele aciona sozinho com o martelete Olha que bonitão também Lá a gente tem a DCK, DCA Que é a linha verde deles Essa aqui é bruta, pessoal E aqui as chaves de impacto Olha essa verde aqui, bonitona também Aqui o soprador térmico Aqui a circular compacta E aqui, pessoal, a chave de impacto De 3 quartos também Bem bonitona Bem bonitona Pessoal, aqui a linha de ferramentas manuais Bem bacana também Olha a parte do estilete Os alicates Ali tem trena Aqui é aquele de cortar Cortar, acho que é cano, né Olha o rebitador Martelo A chave catraca Os cortadores de mergalhão Aqui tem disco de serra Pessoal, achei muito bonito esse nível aqui, ó Bonitão Aqui os discos Olha, pessoal, a riscadeira aqui embaixo Que gigante, ó Furadeira de base magnética E aqui é uma Acho que é uma trena Já gostamos da Treme-treme Aqui é aquela estilo Bosch Go Bateriazinha de 12 volts D Não fala, mas acho que é 2 ampere Aqui a gente tem uma Coca-Cola Varunil Mas não tem nada a ver Não é das partes das ferramentas Aspirador O passador de fio Bonitão Esmerilhadeiras mega robustas com fio Olha a serra circular Essa máquina aqui Acho que é uma máquina de crimpar Acho que é de crimpar Não, essa aqui é corte de fio E essa aqui também, ó Olha que bonitonas Pessoal, compressor a ar A bateria Vamos esticar a câmera aqui Aqui a parte de Martelete, sabre, polidoras Vou mostrar uma por uma Tupia Olha esse lava-jata A bateria, pessoal Que bonitão Serras mármores Vou mostrar tudo Tudo pra vocês Pessoal, por gentileza Pessoal, não é exagero Esse já apareceu no canal, tá? Esse rebitador aqui Vale muito a pena, tá? Custa um quinto da concorrência E o valor Pessoal, por gentileza Não é inscrito no canal Desce apoio, tá? Se inscreve aí Que ajuda muito Pode parecer chato, né? Mas é o que a gente pede Pra vocês aí Faz toda a diferença Olha esse aqui Que bonitão, ó Olha lá em cima Deixa eu mudar a câmera aqui Olha lá em cima Que bonitão Pessoal, aqui é a linha Da Dongsheng, tá? São três marcas junto E eu vou mostrar Uma por uma Uma por uma É... Vamos lá Olha lá, pessoal Fazendo a demonstração Daquelas pernas Pra gesseiro Esse cara aqui é fera Se ele falar que a máquina é boa Pode contar Esse aqui eu conheço Já ouvi o vídeo dele? Dá um alô pra gurizada aí Nossa, olha aí, cara Beleza? Eu assisto Ele é o único influenciador Que só fala de máquina Se você estiver assistindo aqui Já desce o dedo Curte, compartilha Que o Assis é fera Eu conheço de máquina Só que eu conheço um pouco mais Que eu assisto no canal Então tá Valeu aí O que que tão achando Das marcas aqui do stand? Eu sou suspeito pra falar Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou embaixador da DCK Tem três Mas você conhece Você sabe Que é hobby, profissional e industrial Hobby, profissional e industrial E a gente tá fazendo um trabalho Eu não sabia da segmentação O CEPA não sabia É esse o nome Mas você falou quase exatamente No vídeo do ano passado Tá Falou certinho É, eu falei meio por dedução Você até fez uma brincadeira Que eu acho que fez muito sentido A Hilt da periferia? É a Hilt da periferia Eu Eu não posso falar Mas eu fui hoje pra fábrica da Hilt Não posso falar isso Meu Deus do céu São boas Mas aqui ó Não vai deixar ninguém na mão Não vai deixar ninguém na mão Bom que tu gostou da brincadeira Muita gente acha que a gente faz pro mal Mas é só uma brincadeira Eu falei pro cara que tá cuidando do contrato Pra trazer isso aqui pra casa Sim A partir de hoje tem Você Obrigado, obrigado Assim, quem comprar essa máquina Obrigado, obrigado Quem comprar essa máquina a partir da Feicon Tá comprando com importador brasileiro Garantia de brasileiro Já tem 30 Eu sei que você gosta disso Já tem 30 assistências técnicas de contrato assinado no Brasil A ideia é chegar a 90 no mínimo Pelo menos 100 até o final do ano E se a pessoa 12 meses de garantia Se a pessoa comprou E eventualmente não tem assistência Ela vai pegar um código Põe no correio Vem pra gente A gente pode levar aqui Uma marca nova Show de bola Nesse nível A coisa é séria O pessoal tá pedindo muito Que eu faça vídeo da DCA e da DCK Que ainda é bem nova Feito? Obrigado Aí pessoal Obrigado aí que o pessoal Deu uma atenção pra nós Aqui a parte de Motores Extratores No caso as peças consumíveis Aqui uma parte de jardinagem Bem bacana também Olha aí Aqui mais ferramentas da DCK Olha aí pessoal A parte de jardinagem Olha o soprador Olha o soprador Robusto E olha lá em cima Tem outro Eu não sei que bateria é Mas não é Mas não é 20 volts É bem mais Pessoal Vamos aqui Como ele falou A marca da casa Aqui A marca profissional deles Ou industrial Não me lembro agora Aí pessoal Que topzeira Mostrar tudo Um por um Aí pessoal Que bonitinha Essa pequenininha aqui Vamos lá Olha a cortadora A podadora também Olha a sabrezinha Sabrezinha linda Olha as chaves de impacto Monstruosas Isso aqui Eu nem sei bem O que que é Tá Nem sei Vou ter que perguntar Olha aqui um outro Olha aqui Olha a tico-tico Pessoal Que bonitona Olha aí pessoal Lembrando que essas marcas Aqui tem um ótimo Custo-benefício Pode falar Quem trabalha com alta tensão Com cabos de vitola gigante É esse aqui Esse é um monstro Topzeira ainda Você aperta aqui Ela volta por Por movimentação hidráulica Ela tá voltando Tá vendo É a bomba hidráulica Não gasta a bateria Pra voltar Todas as baterias São intercambiáveis Inclusive As de operagem maior Que máquina é aquela Lá do canto Qual Essa aqui Essa daqui Ela é um modelo Desmerilhadeira Ah tá Agora eu vi Ela aumenta A segurança Porque todo mundo sabe Tem empresa Você sabe disso Tem empresa que tá proibindo O uso de desmerilhadeira Porque a máquina Que sozinha Representa metade dos acidentes Com máquinas e ferramentas Então esse daqui É o modelo Que traz mais segurança Na operação Aqui ó Ela traz mais segurança Na operação Tem o botão de liga e desliga E você tem Toda uma área aqui De contato pra segurar E é lógico que ela tem A capa de proteção Que não tá aqui Mas ela traz muito mais segurança E tem uma tecnologia nova Que é aquela tecnologia Que quando ela trava Ela gira Só que ela para Num quarto de volta Ela para Sim é o kickback Isso o kickback Boa Boa Valeu obrigado Essa aí é diferente mesmo Aqui o pessoal Com o aspirador Pessoal Olha a bateria deles 8A E aqui é 4A Ah essa é 40V Essa aqui é para Segmento agrícola e caminhões Sim Por isso que ela tem Uma tensão maior Aquele soprador grandão Lá é 40V E é mais Eu vou dar uma olhada Vou dar uma olhada E já te falo Essa daqui é 40V E 4A Tá E vem também duas baterias Como as outras Essa daqui ó Vem também duas baterias Tá Essa aí é 3,4V É Ó Olha aqui ó Ela tem como se fosse um câmbio Ah Seu público manja mais Então não precisa ficar com muita Muita pirula Ela tem como se fosse um câmbio aqui ó Lento Todo digital Topzera Lento Médio E hard Velocidade A velocidade muda Se você observar Olha o barulho Eu gostei Do painel Inovação Show de bola Show de bola Obrigado Agora eu vou ver se você Posso gravar na DCA ali Pessoal Agora a marca DCA Fazer um tour pra vocês Pode ficar aí Não tem problema Olha aí pessoal Que bacana essa máquina Olha a esmerilhadeira bonitona Soprador Circular Martelete Floradeira As esmerilhadeiras Aqui tem mais coisa pessoal Olha aí O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Será que parece um rádio? E a bateria Deixa eu ver o que que é Não, ele é um compressor Pessoal Demorei pra descobrir Mas é um compressor A bateria Ventiladorzinho Refletor E os marteletes E aqui a tesourinha de poda Bacana Aquele lá pessoal Que eu quero saber Qual é A capacidade dele Aquele ali é grande Deixa eu ver se eu consigo ver Nesse aqui Pessoal Achei Pessoal 58 volts Ó 58 volts É um monstro pessoal É literalmente um monstro Vou mostrar aqui na frente Mais alguma coisinha Aqui também a linha de jardinagem Olha aqui pessoal A linha de 58 volts Olha o tamanho dos carregadores Ó o carrinho de jardinagem Olha que bonitão Que bonitão Pessoal Vou me afastar aqui Pra poder Me despedir de vocês Pessoal Então é isso Esse foi o estande da Dong Cheng Ainda bem que o pessoal Deu uma atenção Pra apresentar um pouquinho melhor Então é isso pessoal Novamente Tem mais vídeos Da série Assis Aqui na Feicon Convido vocês A assistir a maratonar Tem muita Muita novidade Que vai valer Até o meio do ano que vem Tá Então é Sem de novidade Tá aqui Feito um abração Tudo de bom Até o próximo vídeo Fui Bora lá